E aí pessoal, beleza? Agora vamos conhecer uma loja muito boa pra quem tá chegando e não tem muita grana pra torrar, sabe? É a loja Remar, vai aparecer daqui a pouco. Ela é legal que ela pega móveis que são jogados na rua e ela reforma. Ela reforma e bota pra vender bem barato e ela também compra móveis usados e vende também bem mais barato. Então, vamos dar uma olhadinha, é bom? Dá pra mobiliar uma casa aí com mil euros, tranquilamente, e ainda sobra grana. Vamos lá então ver como é que é. Um pouquinho da Remar. Não, 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 não. Vai, você quer uma paladestra. Tá bom, dá, não, não. Tá bom, dá. Vou procurar pra cima. Aqui nós deixamos um pouquinho, um pouquinho de uma palha, tipo assim. Pessoal, aqui tem de tudo, aqui tem de tudo, muita coisa barata e muita coisa legal, sabe, muita coisa muito clássica, sabe. O que tu imaginar de coisas antigas dá para comprar, sabe, desde máquina de lavar, desde estante, desde cama, de tudo mesmo, tudo valores bem em conta, sabe, sabe, aqui tu consegue comprar cama com colchão por 150 euros, 100 euros, sabe, cama e o colchão, coisa que um colchão bom aí tu pode comprar. Pode pagar até 300, 400 euros aqui, sabe, só para ter uma ideia aí da loja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.